E aí, garbosa do RDC, chama que o canal que mais ajuda a coisa em brasileiro continua online. Quer enviar seu vídeo? Vê aqui na descrição que tá tudo explicadinho direitinho, faz tudo certinho, tenha paciência que é muito vil e uma hora vai entrar. E agora, sem mais delongas, vamos reagir ao aquário do Vitor. Fala, galerinha do RDC, tudo bem com vocês? Tudo bom. Meu nome é Vitor, tenho 19 anos, sou morador de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Abraço, Contagem, BH. E vou apresentar um pouco hoje o meu aquário pra vocês. Meu aquário tem 1,30m de comprimento, 50m de largura e 51m de altura. Boa. Meu aquário atualmente é tocado por um sample lateral. Legal. Dentro do sample lateral eu utilizo como mídia, são cerâmicas. Tenho duas bombas de recalque, uma com vazão do lado direito, uma com vazão do lado esquerdo. Também tenho um temostato dentro do sample. Boa. Essa é o Elver Make aqui do lado esquerdo, direcionando a água pra dentro do sample. Legal. E atualmente o meu aquário fica em torno de 27 a 28 graus, certo? Ok. De parâmetros, meu pH hoje tá batendo 6,4. Meu pH, eu tô sofrendo muito com ele. É, rapaz, aí é complicado mesmo. Porque você tem peixes aí que defecam bastante, faz uma sujeira. E aí é difícil mesmo manter o pH lá em cima, né? Ainda mais nesse tamanho de aquário e tudo mais. Porque ele tava batendo 6,2. Estou usando um remédio no aquário, que é da marca Paganóis. Paganóis. Entendeu? Pra tá subindo o pH e ajudando. Ah, pera, pera, pera. Você não tá usando um remédio pra subir o pH. Acho que você quis dizer que você tá usando um tamponador, né? Imagino eu. Espero que sim. Porque o remédio, por causa do pH, não precisa. Isso é o que eu entendi, né? Não sei. Os peixes atualmente estarão sofrendo muito com o pH. Fui perceber só depois de um tempo, que eles foram começando a dar um sinal. Que vocês forem até perceber. Os peixes estão muito aquados, entendeu? Igual os Oscars, eu tenho o Texas Blue ali também. Pois é. Esses Oscars ali no canto, ali os dois, estão meio estranhos, né? Estão meio amuadinhos mesmo. O de baixo também. É, tá meio estranho. Seria interessante saber todos os parâmetros do seu aquário, né? Você falou que tá zerado e tudo mais. Mas seria interessante saber todos. E afetou muito eles. Não fico feliz, triste, muito triste, né? Ninguém fica. E de nitrito tá zerado. De amônia, por incrível que pareça, tá zerado. Eu não utilizo nem alimento vivo, nem alimento morto. Morto muito de vez em quando. Morto eu tenho os camarão. Eu ando por polipteros, mas todos são à base de ração. TPA eu faço frequentemente, toda semana, todo domingo. Boa, boa. Eu tô fazendo TPA. É isso. Entendeu? Tá ali no canto. Tirando eles, eu também tenho uma aruana prata. Tem até essas luitas condenatadas da pedra, que é o peixe que mais sofreu com o pH. E tenho um pintado real. O pintado real não é fixo no aquário, é só temporariamente. Pera, pera, pera aí. Bicho, você tem um pintado no seu aquário. O pintado, se eu não me engano, passa de um metro. Se eu não sei, eu não estou enganado. Portanto, é aproximadamente, no mínimo, mil litros aí pra ter um pintado, certo? Então, obviamente, ele tá aí provisoriamente, né? É um tempo só que ele está aí, né? Eu sempre digo aqui pra se planejar antes e fazer o aquário definitivo. Porém, todavia, contudo, não é todo mundo que vai ter um aquário, um tanque de mais de mil litros em casa. Porque os custos são muito altos. Não é nem... Nossa, é difícil de manter? Não é. Digo em termos de ele ficar estabilizado, o parâmetro. É porque é o custo. O custo é alto, né? A maioria não consegue manter um aquário desse tamanho. Não sei se é o caso. Você vai fazer depois um tanque. Mas, do contrário, brother. Tudo bem, eu sei que ele tá pequeno e até defendo que se possa ter um aquário, um peixe que vá ficar grande no aquário menor, enquanto ele é pequeno. Depois você vai fazendo upgrade. Mas, nesse caso, eu não saco o que é o tesão de ter só o temporário pintado e depois ele vai pra onde. Entendeu? É isso que a gente sempre questiona aqui. Entendeu? E esse é meu aquário. A paixão de aquário vem desde novo. Eu tenho um aquário desde oito anos de idade. Se vocês repararem ali em cima, ele colocou meu mini jumbo. Eu já até divaguei sobre isso em outro vídeo aqui, não lembro qual. Que jumbo é o que significa grande, né? Mini e miniatura. Miniatura grande? Ah, esse nome é... Eu não sei. Eu não sei. Mas, de fato, não é um jumbão, né? Não é um aquário tão grande. Mas, é isso. Com um aquário de 75 litros com o Oscar Red Tigre dentro. Por incrível que pareça. Durou bastante tempo. Mas, depois, eu fui um metano. Eu tenho hoje 200 litros. Já planejo pegar um maior. Boa. Já que você tocou no assunto, eu acho pequeno para essa fauna. Por exemplo, o pintado eu não já falei. Agora, a Aruanã, eu acho que ela precisa de um comprimento maior para ter uma área de nada melhor, né? Talvez uns dois metros. Posso estar equivocado. Você que é do jumbão aí, que manja mais que eu, comenta aí, por favor. Porque eu até queria adentrar no jumbo direito, mas eu agora não tenho condições. De repente, né? Se tiver alguma loja, marca, empresa, quem sabe, né? Mas, eu acho que a Aruanã precisa de um pouco mais. E, no geral, eu acho que é muito peixe para pouco aquário. Embora no jumbo, na lotação, sobretudo, geralmente usa-se muito peixe para pouco aquário, né? Mas, na minha concepção, o meu conceito é sempre menos é mais, né? Eu respeito quem faz, quem tem as técnicas de lotação, mas eu não faria, né? Para mim. Aqui não é o caso de uma lotação também. Mas, eu acho, realmente, que com aquário maior, ficaria melhor. Esse é o meu pedão maior. E, é isso. Esse é o meu aquário. Espero que vocês tenham gostado dele. Gostamos. Se quiserem mandar críticas e construtivas, eu aceito de toda a hora. É isso. Está mandado. E, é isso. Estamos juntos. É nós. É nós. Estão apresentando um pouquinho mais de perto os peixes, fechou? Boa, boa. Aqui, ó. Vamos lá, o bichão pré-histórico, hein? Os peixes entre o Shelby, o Oscar, o Red Ruby, o Aruanã. Está vendo, ó? Aí, ali atrás, está o Texas Blue, que é o peixinho que mais sofreu com o pH. Infelizmente, se vocês forem ver, na pontinha da cauda dele, na boca. Está vendo? Mas, está indo com o consome, está ficando tudo de boa. Então, é isso aí. Já sabe. Suas críticas construtivas, positivas, nunca para afastar do hobby, para pôr para baixo. Curte, comenta, compartilha. Marreta, 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 marreta. É nóis. Beijos e tchau.